Gramado Notícias, oferecimento se crede onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vila das Hortências, vivo o melhor de Gramado e Largo da Borges. Olá, boa noite. De volta ao estúdio da Gramado TV. Veja na edição de hoje, Fundo Verde vai financiar a compra do Hospital Arcanjo São Miguel. O evento reuniu 120 artesãos de Gramado. Câmara aprova mais R$ 137 mil para a empresa de transporte coletivo. Gramado é um dos cinco destinos mais reservados para o feriadão de finados. Em uma entrevista com Matheus Leal, o Fred Mercury gramadense agora produz um espetáculo lírico apresentado em igrejas. Confira depois do intervalo. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina. Porque existimos por você e para você. Se crede pioneira, 120 anos. Juntos, construímos comunidades melhores. O melhor de Gramado você encontra no Largo da Borges. Gastronomia, cultura, lojas e entretenimento. Tudo em um só lugar. Largo da Borges, no coração de Gramado. Há 30 anos, a Rolof é uma referência em materiais de construção, acabamentos, tintas e madeiras. Nossas lojas conceito no shopping da construção de Gramado buscam trazer as melhores experiências e resultados. Contamos com as mais avançadas tecnologias e design que proporcionam o melhor desempenho para qualquer projeto. Conheça nossas lojas em Gramado, no centro e na Várzea Grande. Rolof 30 anos. Construindo o futuro. Bem-vindos ao melhor lugar da sua vida. O Vila das Hortências Residencial. Localização privilegiada. Você sempre próximo dos principais pontos de Gramado. Conforto e privacidade para você e a sua família em um bairro exclusivamente residencial. E uma vista deslumbrante para o melhor da natureza. Vila das Hortências. Viva o melhor de Gramado. Com a qualidade da nova alternativa. O prefeito Nestor Tissot assinou há pouco a compra do Hospital Arcanjo São Miguel. Fato que já era previsto. Amanhã no Gramado Notícias a cobertura completa. A propósito do hospital, o Fundo Verde vai financiar a compra. Durante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Gramado desta segunda, a Câmara de Gramado autorizou a concessão de empréstimo dos recursos provenientes do Fundo Verde no valor de R$ 5 milhões para a compra do Hospital Arcanjo São Miguel. A decisão foi tomada considerando o relevante interesse público. Conforme o projeto de lei, a amortização dos valores deverá ocorrer a partir de março de 2025 em até 10 prestações mensais e consecutivas. A proposição foi aprovada por 7 votos. Aprovado mais R$ 137 mil para a empresa de transporte público. Foi autorizada a concessão de subsídio tarifário ao Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros para a empresa prestadora do serviço no município de Gramado. O valor destinado será de R$ 137 mil 673,92, repassado em parcela única, não incidindo qualquer espécie de atualização ou reajuste. O valor deverá ser utilizado exclusivamente para a quitação de débitos oriundos da inadimplência total ou parcial da empresa, como contribuições previdenciárias, verbas trabalhistas, recolhimentos para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pagamento de tributos federais, estaduais e municipais, além de fornecedores e dívidas bancárias. Com aprovação do projeto por 7 votos, a empresa prestadora do Serviço de Transporte Coletivo deverá prestar contas da utilização do recurso repassado em até 60 dias, contados a partir do recebimento do valor. Exposições de presépios no Centro Municipal de Cultura estão com inscrições abertas. De dezembro de 2023 a janeiro de 2024, o Centro Municipal de Cultura Arno Micaelsen apresentará uma exposição comemorativa aos 800 anos de criação do presépio. A Mostra Presépios 1223-2023, 800 anos de história, está com inscrições abertas para que artistas locais, artesãos e colecionadores de presépios participem. Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de novembro por meio do WhatsApp da Secretaria da Cultura pelo número 54984017707, enviando foto do presépio. Gramado é um dos cinco destinos mais reservados no feriadão de finados. A expectativa para a chegada dos feriados faz parte da cultura do brasileiro. Um momento para viajar, tirar uma folga e se distrair. O feriado do dia de finados, no dia 2 de novembro, não fica para trás. Para saber quais destinos nacionais os brasileiros irão visitar durante o período, a plataforma realizou um levantamento de dados e descobriu que Gramado está entre os cinco destinos mais reservados pelos turistas brasileiros. Nessa lista, outras cidades aparecem. São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Aracaju. Encontro reúne 120 artesãos de Gramado. A Recreio Gramadense foi palco da primeira edição do Feito por Nós, evento realizado pela Secretaria da Inovação em parceria com a Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social, que teve como objetivo valorizar e homenagear o artesão gramadense, como também apresentar as novidades do programa gaúcho de artesanato, que foram apresentadas pelo coordenador do Departamento de Promoção de Desenvolvimento Social da FGTAS, Denis Costa. A Incertos mais Gestão RS também marcou presença no encontro com a amostra de uma plataforma de gestão lançada pelo governo do Estado. Durante o Feito por Nós, o artesão Orivalda Silva Marques, conhecido por Chicho, e primeiro a esculpir o Quiquito do Festival de Gramado, juntamente com o artesã Sônia Maria, receberam a nova carteirinha do artesão. 120 artistas estiveram presentes no evento. Confira agora como fica o tempo amanhã em Gramado e região. A terça-feira foi de céu nublado, com algumas pancadas de chuva. Para a quarta, a previsão continua sendo de céu nublado pela manhã e chuva ao final da tarde e à noite. A possibilidade ao anoitecer chega a 93%. A temperatura mínima fica em torno dos 13 graus e a máxima pode marcar 20 graus. Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para Pedágio. Baixe o app e peça a sua. O meu entrevistado hoje é um artista da nova geração de Gramado, Matheus Leal, que ficou muito conhecido como o Fred Mercury Gramadense. Agora o Matheus está com um novo espetáculo. Alegria em estar no programa, Matheus. Muito obrigado, Miron, por ter me convidado aqui na Gramado TV para poder apresentar para os nossos queridos telespectadores de Gramado e região um pouco sobre o meu trabalho. Não é mesmo? Como o Miron bem disse, eu faço o Fred Mercury aqui no Hard Rock Café de Gramado. E por causa do Hard Rock Café, inclusive, Miron, nós temos viajado o Brasil inteiro, levando essa homenagem ao saudoso Fred Mercury, através desse tributo que a gente faz no show que eu intitulei de Fredverso. Eu estava há pouco tempo olhando um vídeo seu, uma entrevista, na Globo do Amapá. Você fechou no Amapá? Nós temos cruzado quilômetros e quilômetros de distância e sim, estivemos na querida cidade, na querida capital do Amapá, lá em Macapá, no dia dos namorados, fazendo um showzaço para duas mil pessoas, se eu não me engano, um pouco mais, um pouco menos, num palco 360, com uma banda fabulosa que Macapá tem. E foi lindo demais, foi inesquecível. Agora, recentemente, eu cheguei de viagem de São Luís do Maranhão, que eu fiz um show do Fred Mercury, lá na capital dos nossos queridos maranhenses. Foi um prazer maravilhoso. Chegou ontem de lá? Cheguei ontem, estava quente, estava calor, estava na praia, eu estava precisando disso bastante, realmente. Matheus, além da tua potência vocal, você também é um grande produtor de espetáculos. E agora você está com um novo projeto, que é na música, mais clássica, mais lírica. Exatamente. Fale-nos um pouco mais. A nossa empresa, Aspectos Produções, ela tem se envolvido muito, sobre minha direção, na criação e desenvolvimento de espetáculos. Nós agora estamos indo para a nossa segunda edição do espetáculo Eras, Mundos Antigos, ou Ancient World. E o Eras, ele é um espetáculo tematizado com texturas sacras, góticas e medievais. Nós, de forma majoritária, escolhemos e decidimos fazer o nosso cenário dentro das catedrais. Por que as catedrais? Além da valorização da própria estrutura arquitetônica, nós temos ali um cenário perfeito. Porque já tem, pela própria arquitetura, esse movimento gótico, esses desenhos, essas construções. Então, o espetáculo Eras, eu trago o público que está assistindo para o século XII, XIII, XIV, numa época totalmente imersa nessa peculiaridade, nessa textura medieval. Então, nós temos aí um espetáculo de uma hora, onde nós temos aí três blocos. Esses blocos não têm pausa, só para o povo, para o telespectador se guiar. Nós temos ali o início de adoração, nós temos o segundo ato, que seria o caos e a guerra, e nós temos o terceiro ato, que é a esperança e a vitória. Isso tudo com músicas sacras, medievais, em cinco idiomas diferentes. Conseguem... Eu tenho essa flexibilidade de cantar em mais de cinco idiomas, mas nesse concerto vai ter cinco idiomas aí, né? Entre alemão, latim, inglês, português, espanhol, mas é um negócio bem legal, italiano. E quem quiser assistir, qual é a próxima apresentação e onde? Nossa segunda edição do espetáculo Eras, que eu conto muito com a sua participação. É um espetáculo completamente gratuito, que espera você que está aí nos assistindo. Ele vai acontecer em Morro Reuter, na paróquia de Morro Reuter, numa cidade muito perto aqui de Gramado. Uns 30 minutinhos dirigindo aqui na nossa Serra Maravilhosa Gaúcha. Estão na paróquia de Morro Reuter, a partir das 19h30, no dia 26 de novembro, o último domingo do mês, Miron. Matheus, não é mais uma conexão com o Fred Mercury? Ele gostava também de cantar música clássica? Cantou com a Montserrat Cabalera? Com certeza. E há muitas entrevistas póstomas dele, que alguns amigos falaram, se o Fred Mercury se dedicasse ao canto lírico, ele ia ser um maravilhoso cantor de ópera. Ele só não era a vibe dele naquele momento, mas tenho certeza que se ele continuasse vivo, se ele estivesse ainda entre nós, com certeza ele teria feito musicais, ele teria feito alguma coisa dentro da área operática, porque se ele se dedicasse ao canto lírico, ele teria, com certeza, feito vários espetáculos dentro dessa área. Ele, inclusive, flertava bastante com a ópera nas próprias canções do Queen, isso já não é novidade para ninguém. E nos tempos vagos, segundo entrevistas internacionais, ele era visto em alguns teatros, assistindo concertos de orquestra ou até mesmo óperas. Matheus Leal, cantor, Fred Mercury, gramadense, produtor musical, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço, Miron. Um grande abraço a todos. O Gramado Notícias volta amanhã aqui pela Gramado TV, pelo Pua Streaming e pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias. Oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E Lápida Borges.